E nós estamos aqui na Tidele da Gabriel, onde durante a semana de design, que vai de 9 a 13 de agosto, ainda tem o domingo, várias instalações aconteceram no circuito da Gabriel e também em vários lugares da cidade. No nosso espaço, que foi um mini estúdio, muita coisa bacana aconteceu, muita entrevista bacana. Hoje, em especial, a gente vai fazer um overview e nos próximos sábados, muita matéria bacana de design. E durante a DW, esse espaço, que era uma sala de atendimento da loja, se transformou num auditório que sediou os talks, que sediou as palestras, os bate-papos. Aqui, a gente vê várias cadeiras que fazem parte da cartela de produtos da Tidele. Uma curiosidade, eles são genuinamente artesanais. 90% do que é feito, é feito com cordas náuticas. Então, é muito artesanal e muito diferenciado. E esse trabalho acontece dentro de uma comunidade. Ele é um talento, há quase 20 anos, foi super precoce, começou cedo e é um designer que vem despontando, já são 18 anos. Ele participou do projeto Innovation, aqui em São Paulo, durante a DW e trouxe peças muito interessantes. Fala um pouco dessa peça. A gente trouxe duas peças que são fruto da nossa última exposição, que são estruturas espaciais e feitas com pregos, soldados uns aos outros. E aí trouxe pra gente a oportunidade de explorar esse universo das formas, junto com esse estudo de Grambel, que descobriu a estrutura espacial. A gente produz tudo aqui em São Paulo, no centro, tem uma oficina que a gente em cinco ali arrepia. 95% das coisas que a gente faz é... sai de lá. Gente, capote tá de parabéns porque foi precoce. Tudo com... Muito estilo. E pra você que quer aproveitar um pouquinho de conhecimento, de cultura e até entretenimento, a TW, a Design Week de São Paulo, promove até o dia 13, até domingo. Hoje ainda tem muita coisa acontecendo. E domingo também, nos quatro cantos da cidade. Tudo com muito estilo. Música Música